Muito bem, continuamos aqui a conversar com o deputado Capitão Samuel, mas antes eu pediria a produção, vamos convidar aqui, já que estamos falando em capitão, eu me lembrei de uma patente maior que a dele, vamos convidar aqui o coronel Luiz Azevedo, que é o diretor presidente do Detran, porque o Detran na semana que passou, nós tivemos duas, duas não, três notícias de impacto envolvendo o Detran. Uma delas é a questão da possibilidade de você agora parcelar as multas que você, porventura, venha a receber no cartão de crédito. Antigamente a multa pagou, pagou, fim de papo e tal, não tinha essa condição. Então este é um ponto que nós gostaríamos de abordar aqui com o diretor presidente do Detran. Depois será você poder tirar a carteira digitalizada, a carta de motorista. E por último, a decisão da juíza Simone Fraga, eu conversei com o coronel Luiz na sexta-feira, somente na sexta-feira o Detran foi notificado, foi citado dessa liminar da deputada, ou aliás da juíza, desculpe, atendendo a uma solicitação do deputado Geógio Passos que extingue várias taxas no Detran. Então o coronel Luiz me disse que encaminhou a Procuradoria Geral do Estado para a providência. Só que a liminar já está em vigor desde a sexta-feira quando o Detran foi citado e a multa é de 10 mil reais dia no caso de descumprimento. Então, aí teremos panos para as mangas e uma batalha jurídica e vamos procurar ouvir aqui o diretor presidente do Detran. Capitão Samuel, Assembleia Legislativa no próximo ano, sua meta mais uma vez? É, nós vamos porque, até porque nos preparamos para isso. Então, voos maiores ou não ser candidato dependeriam de uma série de situações. Por exemplo, se eu conseguisse aprovar no Senado o retorno do policial militar à minha carreira, à minha função, eu acredito que nem candidato eu seria mais, porque é difícil a política, é muito difícil estar na política, principalmente em um momento como esse. Mas, infelizmente, o Senado Federal não aprovou o nosso retorno à minha função e acredito que a gente deva continuar na Assembleia Legislativa tentando mais um mandato junto com os nossos amigos, eleitores e pessoas que acreditam em nós. O que eu acho um absurdo. Por exemplo, Samuel, você tem quantos anos? Tenho 46 anos. 46. Então, você ainda teria na ativa mais 4 anos, não é isso? Não, eu teria mais 7, 8 anos. 7, 8 anos. E aí, por exemplo, que Deus o livre e guarde, no próximo ano ele não consegue uma reeleição. Você não volta mais para a ativa? Não volta. Eu acho erradíssimo. Eu acho, sinceramente, erradíssimo. Mas, afinal de contas, os homens e mulheres, lá por cima, é que fazem as leis. Então, você é candidato à reeleição pela terceira vez. Muito bem. Samuel, você, quando ganhou a primeira eleição, lembra-me bem, porque várias entrevistas eu fiz com você, você tinha escrito na testa o rótulo de o representante da polícia militar na Assembleia Legislativa. Eu até me recordo que eu fiz alguns comentários, que bom seria que cada área profissional tivesse um representante, como tem os professores, com a sua colega Ana Lúcia e outros e outros setores. Mas, hoje, você ainda se sente esse representante? E, mais do que isso, a categoria policial lhe considera o representante dela na Assembleia? Olha, tranquilamente. Até porque nós, esse ano 2016, o ano passado, nós conseguimos uma série de benefícios para a família militar, justamente nessa aproximação, nessa forma de fazer política diferente. Porque, no primeiro mandato, eu fiz muita oposição. E aí, o que que aconteceu? A categoria ficou esperando alguns avanços que não tiveram. Já nesse segundo mandato, nós buscamos se aproximar do governo e buscar, das necessidades da corporação, tentar resolver. Então, a série de benefícios, auxílio uniforme, foi uma coisa que vai ser paga agora a segunda parcela, o subsídio, a progressão para o tempo de serviço, a presunção da inocência, o novo Código Disciplinar da Polícia Militar. Então, nós conseguimos diversas leis que beneficiaram os policiais militares e os bombeiros, ativos e inativos. Melhoramos a gratificação do BES, o pessoal da reserva. Então, mais do que nunca, hoje, eu me sinto e sinto que a tropa vê da mesma forma como representante da família militar. Então, muito tranquilamente hoje, porque é como diz hoje, quando eu passo falando com os praças, eles dizem, valeu a pena ter votado no senhor. Muito obrigado. De qualquer maneira, hoje eu estou muito tranquilo. Claro que quando as pessoas percebem que dá voto à família militar, aí tem aqueles que tentam, aí inventam mentira, inventam conversa, jogam briga. Também temos dois vereadores que nunca foram de associação, nunca participaram de luta nenhuma pela família militar, mas tem o direito democrático de querer ser candidato a deputado de Estado do Alto, tudo indica que serão. Deve tirar alguns votos, mas eu tenho certeza que a família militar de Sergipe está amadurecida na questão política. Sabe a importância que tem, sabe a importância que tem uma cadeira na Assembleia Legislativa e, principalmente, a experiência que tem para conduzir as lutas da classe. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Você falou em BESP. O BESP ainda funciona? Existe, muito forte menos. Nós chegamos agora... Com quantos homens? Quando foi iniciado, eu não sei. Nós já chegamos agora a 600 homens, com o pessoal que deve ir para a educação, para o Ministério Público, substituindo o pessoal da ativa, deve gente para o Tribunal de Justiça. Foi um formato novo. E por que não na orla? Foi. O BESP, quando foi criado... Por não ter número. Foi uma batalha, lembra-me bem, do saudoso coronel Tadeu Cruz. Tadeu Cruz. Tanto que ele foi no terceiro governo de Dr. João, tanto que o Tadeu foi contemplado pela sua luta com o comando do BESP. E eu que pedalo o caminho quase todos os dias na orla, nós temos uma orla totalmente despoliciada. Aqui, ali ou acolá passa uma viatura, mas os homens do BESP ficavam ali, alguns de bicicletas, outros não. Então deixaram de fazer esse tipo de trabalho, tanto que eu pensava que o BESP não existia mais. Não existe. É porque qual foi o formato novo comandante-geral? Substituir ao máximo os homens da atividade meio pelo BESP, colocando os da ativa na atividade fim. Aí, guarda de quartel, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Saúde, a Educação... Todos. Então, está todo utilizando o pessoal do BESP, justamente para pegar o pessoal da ativa, que estão jovens... E ir para a rua. Para ir para a rua. Muito bem. Samuel, quem é o seu candidato a governador? O meu candidato a governador, nós estamos conversando muito com o candidato do grupo, o Belo e Valdo Chagas, e pelo que eu estou sabendo, ele deve ser o candidato do grupo. É porque não foi definido efetivamente ainda. Mas, nós estamos trabalhando junto ao lado do Belo e Valdo Chagas. E que essa história aí, e essa história, já que você é do grupo, que foi uma surpresa para muita gente, a afiliação e, consequentemente, o lançamento de uma pré-candidatura pelo PPS de Mendonça Prado, de que seria uma candidatura também estimulada pelo governador Jacques Barreto? Olha, eu não acredito. Foi uma decisão de Mendonça, pelo que eu percebi, foi uma decisão de Mendonça e ele percebendo que a política tem um vácuo. A próxima eleição, ninguém sabe o que é que vai dar. Se você pegar as pesquisas, doutor Emerson está aparecendo com 26 pontos. Doutor Emerson, se você for impropriar, ninguém sabe nem quem é. Mas está aparecendo com 26 pontos. Isso é o vácuo com a política buscando os nomes, buscando a alternativa. E nesse vácuo, nessa alternativa, eu acho que o ex-deputado Mendonça Prado deve ter se colocado. E é importante que quem deseja se coloque. Então, não adianta ter dois lados. Quanto mais candidato, melhor para que a população possa fazer as suas escolhas. É o que eu digo sempre, Batalha. Eu vejo muito eleitor xingando o político, xingando o Congresso Nacional, o senador, porque teme é fora teme, Dilma. Aquela confusão toda, aquela revolta tremenda. Quando chega na eleição, eu não vejo essa revolta. Então, olha, não xinga a classe política, meu cara eleitor. Faça o seguinte, em outubro do ano que vem, todos os políticos estaduais e federais estarão sendo julgados por você. Não precisa nem de judiciário. Agora, julgue corretamente. É verdade. Eu já comentei várias vezes aqui, eu sempre me incomodei quando a pessoa generalizava. Dizia, ah, eu não gosto de política. Ou eu não gosto de político. Todo político é safado. é isso e aquilo. Minha gente, não generaliza, não. No meio jornalístico, existem os safados. No meio policial, no meio médico, no meio da advocacia, em todos os setores. Em todos os setores da vida. Mas tem uma grande diferença dos outros setores para o político. De quatro em quatro anos, tem um júri popular marcado. O povo pode botar para fora ou não. Não é verdade? E, Tancredo dizia, política é a arte de compor. A gente já nasce fazendo política. O bebezinho, quando chora, é porque ele quer o colo da mãe ou quer o seio da mãe. Não é verdade? Quando ele está um pouquinho mais crescido, que ele esperneia. Ele quer um brinquedo, quer alguma coisa. Você faz política em casa com sua mulher ou não faz? Faz. E não adianta você. Se você não fizer, você está lascado, Samuel. Não adianta aqueles que pegam votar nulo, porque tem uma frase que diz assim, infeliz daquele que não gosta de política, porque necessariamente será governado pelo que gosta. Então, quem não escolhe está errando do mesmo jeito do que aquele que escolhe errado. Teve a oportunidade de tirar. E não foi lá e não tirou. É verdade. Eu acho que cada um deve escolher com tranquilidade, analisando, se revoltando, não sei. Agora, a hora de revoltar é em outubro de 2018, com os parlamentares e o executivo estadual e federal. Falta menos de um ano. Falta menos de um ano. Dá para escolher daqui a até lá. É verdade. Samuel, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, tá bom? Um abraço. Obrigado. Bom dia para você. E boa sorte. Continue desenvolvendo o bom trabalho que você desenvolve lá na Assembleia Legislativa. Após essa entrevista, a edição do TV Atalaia de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia. Fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Eu volto amanhã. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.